Hoje o Brasil volta a sua atenção para chamar a sociedade ao debate sobre o tema violência sexual infantil. As autoridades ligadas à segurança pública, poder executivo, legislativo e judiciário estiveram reunidas no Largo da Liberdade, em Pato Branco, para chamar a atenção sobre o problema. São crianças que estão sendo violentadas diariamente ao nosso convívio. E que muitas vezes elas são violentadas por pessoas que deveriam estar cuidando delas. Que são seus pais, seus avós, seus parentes ou pessoas próximas a elas. Então assim, eu vejo de suma importância esse dia de conscientização para que as pessoas que sabem, que conhecem, denunciem. Segundo o Observatório do Terceiro Setor, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de jovens e crianças. Com cerca de 500 mil vítimas por ano, dessas vítimas, 75% são meninas e negras. Os números são assustadores. Somente aqui em Pato Branco, nos cinco primeiros meses do ano de 2023, foram registrados 23 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. 18 meninas e 2 meninos. Mas há um número ainda mais assustador. 80% dos casos, a justiça estima, não chegam ao conhecimento das autoridades. A juíza titular da Vara da Família Infância e Juventude, doutora Franciella Albergoni, participou do encontro relatando a gravidade do problema. Quando você tem uma rede forte, atuante, quando você tem órgãos já preparados para receber e perceber essa violência, os casos aparecem mais. Hoje se fala muito, nossa, mas atualmente você vê tanto caso, isso já existia, apenas não era notificado. Cada cidadão tem o dever de estar atento e se tornar um vigilante, denunciando ao menor sinal de violência contra crianças e adolescentes, o caso às autoridades. Se a gente não tiver o auxílio da população, do vizinho, do amigo que perceba alguma coisa diferente, da professora, a gente vai continuar perpetuando a violência, essa violência tão atroz que rouba a infância das nossas crianças. Então se você souber de algum caso, se você perceber alguma coisa, notifique, procure os órgãos, diz que sem, que é a denúncia, diz que anonimamente não precisa se identificar e vai ser iniciada toda uma investigação para ver se a denúncia procede ou não. Então, vamos lá.